Salve meus queridos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera hoje quero trazer pra vocês o décimo segundo compilado aqui no canal Gente, eu sei que eu demorei um pouco, tá? Desculpe! Então galera, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E é isso galera, se acomodem aí e bora com os vídeos Tipos de pessoas comentando nos vídeos O hater Aí é o desgraçado, esse vídeo de merda aí, ainda bem que flopou Mas ele postou faz dois minutos Mas vai flopar Aquele que quer um oi Cheguei cedo, será que eu ganho um oi do criador? Sim, tchau! O dos vídeos fixados Centando viralizar meus vídeos fixados Aí sim, e quantos vídeos tu tem? Nenhum O primeiro Foi o primeiro, primeiro! Ser o primeiro é fácil Quero ver você ser o último Eu fui o segundo O que não ri Vídeo mais engraçado que eu vi na minha vida O das cadeiras Pegue suas cadeiras porque o vídeo vai viralizar Vai dar a tua então! Tipos de médicos Qualquer não entende a própria letra Aqui O que? Bom, o que que tá escrito aqui? É, claro que tá escrito É... Parece que tá... O impaciente Doutor, eu quebrei o braço em três lugares Então não volta mais nesses lugares Próximo O recém-formado Você vai precisar usar óculos Como assim? Eu enxergo bem Então quantos dentes tem aqui? Dois? Errado São quatro Tinha dois atrás das costas Eu até falei Tu é cego O curandeiro Doutor Eu não consigo dormir mais Tô sinto mais sono Eu só tenho insônia Eu não consigo dormir nada Pronto Agora vai dormir igual o bebê Próximo Outras pessoas versus eu Parte 2 Outras pessoas rindo Eu rindo Outras pessoas escovando os dentes Eu escovando os dentes Outras pessoas pegando algo no chão Eu pegando algo no chão Outras pessoas espirrando Eu espirrando Outras pessoas dormindo Eu dormindo Como assim já amanheceu? Meu Deus do céu Tipo os de crianças no parquinho O que fica girando no balanço O que passa na frente do balanço Eu tô na frente? O que brinca sozinho O que faz novos amigos Oi, você quer ser meu amigo? Sim, quantos anos você tem? Tenho 12 E tu? 48 Oi O que te atropela no escorregador Isso é muito legal Toma Ou dá senha? Oi, posso passar? Qual é a senha? Panelada Panelada Eu avisei Se os anúncios de smartphones fossem honestos Hoje eles apresentam o nosso novo produto iPhone 14 Então você me pergunta O que ele tem de novo? Absolutamente nada Só os preços Que subiram muito O nosso propósito é inovação Por isso mudamos a câmera daqui Pra cá Para que busque a melhor experiência Na hora de tirar uma foto Obviamente as fotos que vocês viram agora Não são desse celular São do celular da minha avó Compre uma câmera profissional E ele está por apenas 50 mil dólares Queremos seu dinheiro E ele indestrutível? É claro que esse Alguém viu a maçã? Tipos de alunos comendo na sala de aula O estratégico Caiu minha caneta O câmera lenta O que divide com os outros Ô mano, me dá uma aí Sou teu amigo Tá bom, pega aí Me dá uma também Como que tu apareceu aí? Eu não pido, eu pego Rodofundão Ó galera, pra quem quiser Aí o bicho tá quase pronto Qual que não se importa com nada? Professor, o Matheus tá comendo Na sala de aula Não pode né Tem que ser só na hora do Vai botar as roupas na tua avó Tipos de pessoas Quando vão dormir na casa do amigo Ou que leva a casa toda Mano, você não vai ficar só até amanhã? Eu sei cara Eu só tô trazendo o básico O que esquece de dar uma coberta Aqui tá teu colchão Me derrubaram aqui Preciso de mais alguma coisa? Na verdade é Beleza, uma noite Tá bom E aí mano, conseguiu dormir Vem O que acorda primeiro E tenta acordar o outro Caraca, esse louco não acorda nunca Já sei Acorda, eu tô com fome O que faz trollagem Galera, eu vou trollar meu amigo Que tá dormindo aqui Vou riscar ele com essa caneta permanente Let's go Fernandão Você vai trollar, hein? Você vai trollar? Não, não Pinta com o meu pinto? Não Deixa o lado aqui Deixa o lado Não, não, não Foge Situações que todos nós odiamos 1. Quando você não tá fazendo nada Não chega nenhuma mensagem Mas quando tá fazendo algo Chega um milhão de mensagens E você se sente a pessoa mais famosa do mundo 2. Quando você vai esquentar algo no micro-ondas São os dois minutos mais longos da sua vida 3. Que depois que você fez o seu pedido No restaurante, chega o garçom com a comida que você pediu Porém, ele vai na mesa do lado 4. Quando você tem uma prova durante a semana É tipo Estudar na sexta Estudar no sábado Estudar no domingo E quando chega a hora da prova Você tira zero Tudo errado, Matheus Tirou zero É burro mesmo Eu não estudei nada E tirei 10 Burro é teu pai Quando eu assisto um filme de terror com a minha mãe Mãe, vamos olhar um filme de terror hoje Ah não, filho Depois que tu fica com medo Aí tu vai lá no meu quarto me incomodar, né? Ah, eu não tenho medo Já tô bem grande Vamos ver então Ela parece teu pai Ah, nem foi tão assustada Cadê tu? Ajuda Mãe Saia daqui, espírito maligno Ajuda Perspectum patronum Eu caí com todas as panelas aqui Tu nem pra me ajudar Ops É E ainda nem jogou um livro na cara, né? Ah, seu filho de mim Desculpa, mãe Achei que tu era o capeta Capeta é a tua mãe Coisas que eu odeio 1 Pessoas que jogam lixo na rua 2 Quando eu saio sem guarda-chuva e começa a chover 3 Quando alguém se atrasa demais Eu cheguei, demorei muito? Não Só tá 28 anos atrasada Ah, que dramático 4 Que nas aulas de inglês aconteça isso Professora, posso ir ao banheiro? Em inglês, por favor 5 5 Quando comem o meu lanche Eu vou pegar uma coisa lá Tu não vai comer meu bolo Tá bom, não se preocupa, tá? Uma hora depois Não acredito que você comeu meu bolo Ah, vacilou, perdeu Olha lá o Michael Jackson Onde? Otário Oi Palhaço Quando você vai ao banheiro na casa de outra pessoa Viu, mano? Posso passar no teu banheiro rapidinho? Ah, vai lá, mano É no final do corredor A primeira porta é a direita Valeu Calma, não faça barulho Nossa, esse espirro foi muito forte Vai, se concentra Vai, se silencioso Vai, se silencioso Tá um tiroseio Vou colocar uma música Pra disfarçar os barulhos Até que enfim acabou Não tá descendo E agora? Pega, creme Mano Desculpa, entupi o vaso Até nunca mais Meu Deus Que nojo Que nojo Tinha até vida própria Ô vagabundo Vou até arrebentar Quando você vai ao banheiro Sem seu celular Sem seu celular Nossa, não sabia que era possível cagar em 10 segundos Quando vai ao banheiro no frio Quando vai ao banheiro e não tem papel Mãe, me traz papel, acabou Sempre é tudo eu nessa casa Quando você vai ao banheiro e deixa a tampa da privada levantada Tu deixou a tampa do vaso levantada Ah, seu filho de mim Quando você tem um amigo que faz perguntas demais Oi Oi Vocês são namorados É, vamos mudar de assunto Vocês já se beijaram Tu não quer jogar bola? Não gosta, eu prefiro jogar Free Fire Olha lá, você vai até ter graça Aonde? Lá Não tinha nada lá Que pena Quantos filhos vocês vão ter? Xarope Se os anúncios de smartphones fossem honestos Hoje eles apresentam o nosso novo produto iPhone 14 Então você me pergunta O que ele tem de novo? Absolutamente nada Só os preços que subiram muito O nosso propósito é inovação Por isso mudamos a câmera daqui pra cá Para que busque a melhor experiência na hora de tirar uma foto Obviamente as fotos que vocês viram agora não são desse celular São do celular da minha avó Compre uma câmera profissional E ele está por apenas 50 mil dólares Queremos seu dinheiro E ele indestrutível? É claro que esse... Alguém viu a maçã? Tipo as de pessoas assistindo uma briga O que coloca lenha na fogueira Ei, eu não deixava assim não, cara Chamou a tua irmã de gorda Ah, tu não tem irmã? Chamou a tua mãe então, de gorda O que não faz nada Meu Deus, Gabriel Alguém tem de novo O narrador O Gabriel está de direita e de esquerda Não está conseguindo O Lucas revida E acerta o dedinho do Gabriel Mano, que golpe baixo, cara Vem Por que que tu está achando dessa briga, mano? Mano, eu só quero comer meu pão O que? Filma Ô, galera Vocês tem como brigar mais pra cá É que aí está muito escuro O Pacífico Galera, vamos parar de briga, tá? Você sabe Isso não é um lugar nenhum, gente Entenda, violência só gera mais violência Tu me bateu, é? Aê Na próxima vez vai dar um soco na tua vó O quão preguiçoso você é Requer muito esforço pra desatar uma sacola Então resolve rasgá-la Sempre acorda cansado Vou dormir mais uns 10 anos Resolve mandar áudio por preguiça de escrever uma palavra Tá bom, vó, até depois Mas é um idiota mesmo Esqueceu que eu sou surda A única coisa que sei cozinhar é miojo Está sempre com sono Então, quando o Pelé descobriu Tu tá dormindo na minha aula, Matheus? Não, na verdade eu tô em modo economia de energia Aceita os termos e condições sem ler nada Não, eu não vou ler tudo isso aí, não, cara Bora aceitar tudo, isso aí Perdeu, maluco Bora, pegue tudo Bora, bora Pera aí, o que vocês estão fazendo na minha casa? Pois tu permitiu que a gente pegasse tuas coisas Como assim? Eu não permiti nada Você também permitiu que a gente interesse um soco na cara Pô, mano, chega de papo e minha ajuda é carregar o freezer Top 5 maiores medos na escola 1. Ir responder no quadro Matheus, poderia vir aqui na frente e resolver essa equação? Eu não posso, eu quebrei minha perna 2. Que todo mundo vai na aula com a cartolina e tu não levou nada Mano, pra que essa cartolina? Vai ter um trabalho que vale 100% da nota nesse semestre 3. Quando entrega a prova pra professora e esquece que tem a parte de trás 4. Quando você pede pra ir ao banheiro depois de ter vindo do recreio Teve todo o recreio pra ir, não foi porque não quis É, então Me caguei Eu me demito 5. Quando te perguntam algo e você não sabe nada Matheus, conjuga o verbo sair no presente e no futuro imperfeito E eu saio na raça Até um outro dia É um miserável Quando eu vou sair com a minha namorada Amor, vamos sair hoje? Eu vou ter que pedir pro meu pai, você vai ter que conhecer ele Vamos Tá bom Pai, esse é meu namorado Ele veio te perguntar se a gente pode sair hoje E aí, Trutão? Trutão? Sai já da minha casa Papai, dá mais uma chance pra ele Tá bom, me fala a tua maior habilidade Bom, sem fazer isso Que merda Tu sabe da mortal? Eu acho que sim Quero ver Bicho piruleta Isso foi extremamente horrível Obrigado Já sei, pensa rápido Podem sair Às 10 eu quero vocês de volta E aí, oba Então ele deixou Sim Tu quer ir aonde, amor? No lugar que você quiser Tá, mas tu vai querer comer o que? Ah, escolhe você, amor Tá bom, vamos lá 10 minutos depois E amor, você gostou? Não Eu não queria isso Por que você comprou? Ninguém te entende E mais uma coisa Da próxima vez Vai sair com a tua avó Primeiro dia de aula versus último dia Primeiro dia Esse ano vamos tirar 10 em tudo Sim, esse vai ser o melhor ano de todos Último dia Graças a Deus sobrevivemos Na verdade só você sobreviveu Eu reprovei Matheus, eu me enganei com a tua nota Tu também reprovou Que? Primeiro dia Depois de economizar tanto Consegui comprar as minhas canetas Uau Último dia Na hora da prova Eu só quero lápis, borracha e caneta em cima da mesa Beleza Alguém me empresta um lápis Eu tô vendendo aqui, ó Recém caindo do caminhão Dois reais cada uma Espera aí Essas canetas são minhas Então pra você eu faço 50 centavos Ah, seu filho da tua mãe Alguém me empresta uma colher?